O ator Fábio Assunção estava lá junto com um amigo dele, o Daniel Alvim, eles são amigos, quando de repente tiveram uma divergência no meio dessa conversa. A gente estava lá de fora, lá no restaurante que a gente estava, e começamos a conversar para avaliar, política de um monte de questões, enfim, tive algum gatilho que o Fábio, que é meu irmão, colocou alguma coisa que na hora eu perdi o controle, a gente virou uma discussão, uma discussão e eu perdi controle e pedi desculpas para ele. Então a gente vai deixar claro aqui que, enfim, essa não é a nossa, não é o que a gente pratica, não é o que a gente gosta, mas a gente se gosta e acho que, amigo, é isso, briga, discute, faz as pazes e vida que segue, entendeu?